5 patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, amanhã Atlética Caixa Forte, Especial de Verão e Universo e Praia B.J. Prat. S.C. O Bravo dos Meca Sam Ches D.J. Luka de Bravo Toma, 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 toma Omar DJ ZB B.J. BR B.J. B.J.B nuc Grace Luka de Bala Maluca de Bala Luka de Bala Maluca de Bala Toma, toma, toma Luca de Bala Toma, toma, toma 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 Tom Depois de babando na minha foto logo cedo Fala pra mim, fala seu nome Mas que sabe o tajado lá lá no peito que ela esgode Sabe que essa bomba senta bem, estralha que tá na moda Provou uma vez agora, quero o tempo em ver Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim, chega pra mim Aqui, orelha Vem pra Caixa Forte você também Apléstica Caixa Forte Apléstica Caixa Forte Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstá Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstá Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Aqui é todo, não é terneio O horário está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto DJ Prat SC O brabo dos mega Sanchez DJ J O brabo pediu Então solta o testemunho E aí, a gente tem que fazer Toma o gabo do meme, cachorro Só coloque a cabeça Ela falou que tá ardendo Só coloque a cabeça Ela falou que tá adendo Ai, 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 ai Quem que foi? A doença Coloquei a cabeça Ela falou que tá adendo Imagina se eu boto tu Tu desmaio ou fica gemendo Tu desmaio ou fica gemendo Só coloquei a cabeça Ela falou que tá adendo Tu desmaio ou fica gemendo Tu desmaio ou fica gemendo Coloquei a cabeça Ela falou que tá adendo Coloquei a cabeça Ela falou que tá adendo E tá adendo E tá adendo Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo abdude j Quem mandou se apaixonar Pelo abdude j Tu empinou Ele bem Ele bem Quem mandou se apaixonar Pelo abdude j Quem mandou se apaixonar Pelo abdude j Me mandou se apaixonar Ele bem E ele bem Me mandou se apaixonar Ele bem E ele bem M27 Eu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi Aplética caixa forte Aplética caixa forte Fudendo Fudendo Tremendo Seu Fudendo 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 Este é o engineers Ele é misto o Yo vivo, yo vivo Yo vivo, yo vivo Yo vivo, yo vivo Tá chupando a minha piroco, tá roubando a minha alma Aplética Caixa Forte Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar Leite, Brat, SC O brabo dos megas Sanchez B.J. J, 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 J J, J Pega atrás do moço Vem jogando e vem statements vendendo gostoso, gostoso Vem concluir que é a marca herpesa da sav Frank Ela sabe que eu sou do bagulho todo Me interessa quanto prova essa do moço Vem jogando e pensar Nem mim gostoso, gostoso Ah, não vai, que ela terminou comigo Falou segue sua vida, vitinho, não vai ver como tá Tu tem 18 anos e tu novinha, vale o que pode tá Não vai, gira devagarzinho, não é melhor, mas se não tá Não vai, desce escura aí Tchau Aqui, orelha Vem pra Caixa Forte você também Atlética Caixa Forte Leite Prat SC O brabo dos mechas São Chase Dave 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 Dar Deixa B ses De Distrito Colocam tá do ar normal no soldado Bate mais a posiçãoo, joga o saguilo pro cara Tudo vai na intenção, jogo papel louco pra cara Tudo vai na intenção Vai no seguinte, vai devagar em até animais 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 Atleta Caixa Forte, Especial de Verão e Universo Praia DJ Silvério, ô brabo, ô brabo, só putaria, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só putaria, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só putaria, só putaria Eu vou ficar até de manhã, só putaria, só putaria, só putaria DJ Golpeia, seu gostoso Aqui é douro, não é perfeito Retrospectiva, 2012 Onde tudo começou, vamo que fama, hein Paga, eu paga, eu pode pular, pular, foi pular, foi pular, foi pular, foi pular Paga, eu paga, eu pula, pula, foi pular, foi pular, foi pular, foi pular Paga, eu pula, 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 foi pular, foi pular, foi pular A nego escorre, endureceu e ela via, ficou louca Quando ela viu a porrada, trabalhou Bem de boca Bem de boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca Quando eu me amouco na tua cana Vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vai pode arraster com a bunda Aplética caixa forte Vai te dar uma massa Segunda, terça e quarta-feira Ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Tem um tempo que eu não olho o calendário Isso tá dando uma confusão do caralho Vamos resolver essa fita aqui agora, irmão Braco SC O brabo dos merda Sanchez DJ Tô com uma foda marcada Tô com uma foda marcada Ai, ai, calica Chegou da dor na cabeça Quinta eu deixo de molho E volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho Volto na sexta-feira Quinta eu deixo de molho Volto na sexta-feira Que caiu deixo de molho Volto na sexta-feira Que caiu deixo de molho Volto na sexta-feira Atlética Caixa Forte Especial de Verão E o nível de braia Daquele jeitão E o nível de braia Então vai As novinhas de SP Quero sentar pra boiadeiro Disse que se amarrar no laço do fazendeiro Trocou salto alto pela bota que eu dei Mas não se acostumou Então logo perguntei Onde o cara vai? Ontem você machuca? Onde o cara vai? Ontem você machuca? Ela pega no pau o dia inteiro Ela é sessor e lisa, ela tem frescura Gosta de dançar e soborla cabuna E sabatada, catucada, sabatada, sabatada Das maluca, sabatada, catucada, sabatada Das maluca, sabatada, catucada Das maluca, sabatada, catucada, sabatada Das maluca, sabatada, das maluca, sabatada A próxima chega a pisca com a Zopas Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Só de quatro novinha você é sensacional Trova xeréca do pó, trova xeréca do pó Tá de lado novinha assim eu vou passar mal Trova xeréca do pó, trova xeréca do pó Só de quatro novinha você é sensacional Trova xeréca do pó, trova xeréca do pó Atletica Caixa Forte Especial de verão e universo e praia Hoje é noite de match, match Várias posições, várias políticas Se você quer um pente é só vir pra cá É só vir pra cá É Jacarei Jacarei Toma peda Toma pom a tepa Toma, 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 consegue fingir, safada Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto O resto é virar lá, é virar lá, tá porra Vou deixar o meu bailão Mas não vai dar certo não Vem pra caixa forte você também Vou deixar o meu bailão, mas eu sou da vida rouca Muito envolvidão e não me apego nessa zoca Queda, queda, sentadão, brota a chapa e tira a roupa Vai ser botadão, tô colocadão Mas nada de homem, eu não se vou pra isso não Que hoje vai ser pó, pó com ela no meu colchão E no outro dia eu vou botar com o meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser pó, pó com ela no meu colchão E no outro dia eu vou botar com o meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Você sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento, não tem sentimento Dentro da Evoque para Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama nós mete marcha Se faz nasce tromba nas melhores e voar E tu faz stories postando no meu colchão E tu faz stories postando no meu colchão Mas fica sabendo que tu tá soltando no meu colchão Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento de verão Aproveita o momento de verão e universo e praia Aproveita o momento de verão e universo e praia